Luciana Abreu Eu não sei como explicarme Estas ansias de amarte Quero apagar as dúvidas e é difícil entender Se só é uma aventura, não sei, quando me toca se diz a minha pele Estou aqui com esse deseo que tortura em mim E já não posso ir se em todos os lados penso em ti Me matas, tu me matas Enrejas meu coração, depois me deixas e te escapas Me matas, tu me matas Quando me alejo de tu amor Llegas de novo e me atrapas, oh, oh, oh Quando me alejo de tu amor Manos pra cima, batidos Luciana Abreu De Portugal para o mundo Oh, oh Tudo começa a suceder Oh, dentro de uno mesmo Oh, 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 solo tienes que creer Y verás que te llega con sabor Lo que pide ritmo, déjate llevar Que eso es diferente No te vayas a negar A bailar y a disfrutar Esa sabrosura Que se mezcla con oscura No tengas piedad Mueve la cintura Baila, baila No importa si tú sudas Busca tu alegría Viva en la vida, que la vida es suya Baila, baila No importa si tú sudas Vive de una manera y cosa Que la vida es una Oh, 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 eh, oh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Suda, suda Oh, 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 eh, 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 oh Suda, suda Esto se baila con sabrosura No tengas piedad Mueve la cintura Esto es un movimiento con sabrosura No tengas piedad Mueve la cintura Cintura, 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 rompe a cadeira, dale, bailá-lo sem perder o controle Cintura, 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 rompe a cadeira, dale, bailá-lo sem perder o controle Olá Luciana, muitos parabéns Tu sabes que o meu carinho por ti não cabe neste livro Mas queria desejar-me muitos, muitos parabéns e muitas felicidades Eu estaria sempre aqui para ti e um beijinho muito grande Cintura, bai-la, baila-lo sem perder o controle Não importa se tu sudas, busca a tua alegria Vive a vida, que a vida é sua Baila, baila-la, não importa se tu sudas Vive a tua maneira e goza, que a vida é sua